O Corinthians ainda busca um nome de impacto para essa janela de transferências. Não sobraram tantas boas opções, estou de olho no mercado. Uma das opções mais interessantes nesse momento poderia ser o Michael, que vai ser liberado do Al-Ilau a partir de 13 de agosto. Jogador que se encaixa perfeitamente àquilo que busca o Corinthians, atacante de velocidade, com bom drible e também fazedor de gols. O que você pensa sobre o Michael no timeão? Esse acordo com a Esportes da Sorte, que prevê o pagamento de R$57 milhões para a contratação de um reforço, é bom ou ruim? Aí você deve estar perguntando, que coisa idiota de falar por que R$57 milhões para reforço seria algo ruim? A resposta é porque esses R$57 milhões fazem parte do valor total do acordo. Não é que Corinthians e Esportes da Sorte se acertaram com um baita patrocínio e além desse patrocínio há uma verba de R$10 milhões para a compra de atletas. Pelo contrário, o valor total de R$309 milhões previsto para os três anos de contrato inclui esses R$57 milhões. Isso faz com que o valor que sobre para o Corinthians de patrocínio Master seja baixo, seja ruim. Quero contar para vocês essas cifras a partir de agora. O Corinthians, no primeiro ano de contrato com a Esportes da Sorte, vai ter direito a apenas R$56 milhões e meio de reais fixos. Eram R$120 milhões.